Na cidade de Piedade, Caratinga, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar procura um homem pelo crime de tentativa de homicídio. Vem comigo, nós vamos falar sobre isso aqui. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito atropelou e depois atirou na vítima. É, o Miguel Brás, que está de volta aqui ao vivo, para falar comigo sobre isso, Miguel, por favor. Nem com este caso foi na noite de ontem, na região central de Piedade, de Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 27 anos e o suspeito de 53 estavam bebendo em um bar quando começaram uma discussão, aparentemente sem motivos. Essa discussão avançou para a rua. O homem de 53 anos, segundo com seu documento policial, estava entrando no veículo dele quando o outro homem, de 27, configurado como vítima, pegou uma pedra e jogou contra o outro homem. Neste momento, o homem entrou no veículo, foi até a casa dele, buscou uma arma e encontrou o homem de 27 anos numa esquina. Aí ele atirou neste homem, ele caiu e consta no documento policial que o motorista passou em cima das duas pernas dele e, em seguida, fugiu do local. O homem foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. No entanto, a polícia ainda trabalha para encontrar este homem de 53 anos. Ainda conforme a ocorrência, tanto suspeito e vítima já tem passagens por ameaça. Este caso vem de Piedade de Caratinga, Nico. Atropela e atira. Agora vai responder por isso, né? É, a maldade não tem limite não, gente. Piedade de Caratinga, lugar tranquilo, né, Miguel? As pessoas se conhecem, chama lá, lá é Nico de José, Lamonia de Edinho, chama a gente até do nome do pai da gente, né? Meu Deus. Obrigado, viu, Miguel? Miguel, depois volta aqui no BG.